Bom dia ou boa noite, depende do horário que você está vendo. Muita gente me pergunta, faz algumas perguntas um pouquinho mais pessoais. Essa é uma curiosidade a respeito de algumas informações minhas e eu não podia passar essas informações ainda. Agora eu posso. Esse predinho que vocês estão vendo aí, amarelo meio ovo, amarelo ovo meio desbotado embaixo, um creme em cima. Isso é um predinho kitnets que tem nele, kitnetzinhas. Eu morava aqui, eu morei aqui durante quase dois anos. Na época que eu morei aqui, alguns detalhes eu não vou entrar em maiores aprofundamentos, não vou me aprofundar porque seria uma conversa muito maior do que a que eu quero ter hoje. Então algumas coisas eu vou simplesmente comentar. Mas enfim, houve um momento da minha vida que eu precisei... Eu estava morando num local e eu precisei sair desse local e procurar outro, e morar nesse predinho. Nessa época eu estava começando a trabalhar como vigilante. Muitas pessoas tinham curiosidade de saber o que eu fazia da minha vida e eu fazia isso até pouco tempo. Eu era vigilante. E eu morava aqui. Eu vou deixar aqui. Eu morava nesse quarto aqui. Eu morava nesse quarto aqui, esse último. Esse último quarto era o meu, esse último quarto era o meu. Assim, foi uma experiência, eu acho que válida, obviamente, interessante, mas... Ela foi doce e amarga. Tinham coisas de quando eu morava nessa kitnet que eram maravilhosas. Coisas realmente muito boas a respeito da minha estada aqui. E outras, péssimas. Algumas coisinhas, não todas, mas... Uma coisa maravilhosa era porque, apesar de eu morar num lugar muito quente... E essa kitnet que eu habitava aqui, eu residia, melhor dizendo... Essa kitnet aqui, ela era fresca. Porque eu pegava um pouquinho do sol da manhã. Mas muito pouquinho. E depois, quando dava o sol da tarde, eu pegava só uma hora ou duas e depois já começava a sombra. Então, não era uma kitnet que ficava muito... Ela não ficava muito quente. E outra coisa. Quando eu abri a porta dessa micro varanda aqui à noite pra dormir, era um ar gelado que entrava no meu quarto. Então, eu dormia ali com 25, 24 graus à noite. Então, era bem agradável. Pra aqui, pra onde eu moro, porra, não tem nem o que dizer. Outra coisa que era muito boa era a minha privacidade. As paredes aqui dessas kitnets são bem grossas. Eu, quando eu tava dentro da minha kitnet, eu não ouvia o barulho aqui da rua. Que essa rua aqui é bem movimentada, passa ônibus. Eu não ouvia barulho de gritaria, não ouvia barulho de nada. Era muito, muito silencioso. Devido ao fato das paredes serem grossas e a porta da varanda, da micro varanda, também era uma porta de madeira bem grossa. Era uma kitnet, era um prédio que tinham poucas pessoas morando. Então, também não tinha muita bagunça nesse sentido. Então, todas essas coisas eram muito boas. Quais eram as coisas ruins? Essa kitnet, ela era muito cara. Muito, muito cara. Eu não sei se vocês têm noção de quanto é o salário do vigilante. Até porque o salário do vigilante, ele altera de acordo com o estado que você mora. Aqui onde eu moro é um dos mais baixos. E o meu aluguel aqui custava R$750,00 nessa kitnetzinha. Então, não me sobrava muito dinheiro no fim do mês. Até porque eu tinha que pagar a internet. Na época, eu pagava, acho que R$100,00 de internet. Então, eu já dava R$850,00. A luz era separada. Tinha alguma coisa errada com esse prédio. Alguma coisa errada. Porque a minha irmã morava numa cobertura. E a cobertura que ela morava era muito maior do que a minha kitnet. O apartamento que ela morava era muito maior. E ela morava com o marido dela. E ela pagava em torno de R$60,00 a R$70,00 de conta de luz. Eu pagava R$150,00. Por que eu tinha uma conta tão alta, eu não sei. Algumas pessoas chegaram a me dizer que poderia ser gato, isso e aquilo. Mas eu acho que não. Eu acho que era a sacanagem dos operadores responsáveis pela leitura. Porque aqui, onde eu moro, foi feita uma reportagem. E mostrava os operadores simplesmente chutando números. Eles sentavam no local. E iam chutando. Eles olhavam a numeração das residências. E iam chutando valores. E eu sei, eu sei que eles não tinham acesso ao relógio de luz da onde eu morava. Porque ele ficava pra dentro. Então eles tinham que tocar a campainha e alguém abrir. Ninguém nunca abria. Porque a maioria das pessoas ficava trabalhando ao longo do dia. E o meu interfone, eu trabalhava por escala um dia sim, um dia não. E quando eu estava em casa, o meu interfone estava quebrado. Então eu sei que ninguém abria. Era só eu que ficava durante o dia. Durante a semana, durante o dia, era só eu que estava lá. Um dia sim, um dia não. Uma semana segunda, quarta, sexta e domingo. Na outra semana, terça e quinta e sábado. Então o que eles faziam era tirar a média. Eles tiravam a média. A média. O que que teve mês passado? Qual foi a média? Eles tiravam essa média. E daí eles saiam chutando valores. Era isso. Isso que eles faziam. Então, numa kitnetzinha que era um quarto, um banheiro e uma micro cozinha. Eu pagava 150 reais de luz. Então veja. A minha despesa fixa mensal era mil reais. Mil. Vocês querem saber quanto era o meu salário? Eu digo pra vocês. Mil e trezentos e pouquinho. Isso era o meu salário. Mas peraí. Você vivia com trezentos reais por mês. Era isso que você tinha pra passar um mês. Mil e trezentos reais. É. Trezentos reais. Na verdade, era um pouquinho menos que isso. Era um pouquinho menos que isso. Porque mil reais era a minha despesa nessa kitnet. Incluindo luz, aluguel e a internet. Mas sempre tinha aquela coisa assim de eu precisar comprar alguma coisa pra comer. Quando eu estava trabalhando. E aí, obviamente, vocês vão dizer. Mas peraí. Vocês não ganhavam um ticket de alimentação? Ganhavam? Quer saber quanto era o ticket de alimentação? Eu te digo. Trezentos e poucos reais. Então, no total, eu tinha mil e seiscentos e poucos. Mil e seiscentos nos quebradinhos. Pra passar por mês. Mil já morria aqui na kitnet. Aí, os trezentos era a compra do mês. Eu tinha que comprar alguma coisa pra poder lavar roupa. Eu tinha que comprar papel higiênico. Eu tinha que comprar a minha comida mesmo, né? E trezentos reais. E trezentos reais, você consegue fazer a compra do mês com trezentos reais? Fala aí pra mim. A maioria das pessoas gasta ali seiscentos, setecentos reais ou mais de mil pra passar o mês. No Brasil, a gente ainda tem o costume, né? De fazer a compra do mês. Mas, enfim. Era isso. O meu banheiro, ele tinha a privada dele quebrada. Então, todas as vezes que eu precisava usar o banheiro, eu tinha que ir numa área onde eu lavava a roupa. Que não vai dar pra vocês verem aqui. Mas, era um quadradinho. Sem sacanagem, era dois por dois. Não. Era um por um. Um e meio por um e meio. Vai um metro e meio por um metro e meio. Era um quadradinho que cabia exclusivamente a pia. Era uma pia. Um tanquezinho. Não é tanque automático de lavar roupa, não. Esse tanque que você esfregava. Aqueles tanques bem velhos. Você pegava a roupa e ficava esfregando com a mão nele. Era um tanquezinho desse. E só. E tinha um varal que cabiam duas calças. E talvez duas camisas ou três camisas. Era muito apertado. E esse varal, esse local de lavar roupa, ele tinha um telhadinho em cima. Que tava furado. Então, eu só podia lavar roupa quando não tava chovendo. Mas, o banheiro, além da privada não funcionar, o meu chuveiro queimava. Eu instalava chuveiro, queimava. Eu instalava, queimava. Alguma coisa a ver com a parte elétrica do apartamento. Então, eu era obrigado a tomar banho gelado. Ah, mas você mora num lugar quente. Tomar banho gelado deve ser até gostoso. Ok. Você pode até pensar e argumentar dessa maneira. Mas não é legal. Mas a verdade é que o inverno aqui, ele não é um inverno como em São Paulo e em Curitiba, óbvio. Mas ele faz ali os seus 20 graus, 15 graus. Você já tentou tomar banho gelado nessa temperatura? Se você consegue, parabéns pra você. Porque pra mim era um sacrifício muito grande. Mas olha que maneiro. Eu contei pra vocês a respeito das coisas boas e ruins de quando eu morei aqui. Agora eu vou mostrar. Daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho mais sobre esse apartamento, essa kitnet. Porque eu quero mostrar pra vocês aqui agora o trajeto que eu fazia a pé pra ir pro trabalho. E eu saia de casa 3h30 da manhã pra dar tempo. Porque eu tinha que ir a pé até o terminal de ônibus. Vocês estão vendo aí o caminho que eu fazia. Tudo isso aqui por onde eu passava, vocês tem que imaginar que era 3h30, 4h da manhã. Então tá deserto, tá tudo escuro, tá deserto. E esse local que eu morava aqui era um local relativamente ok, mas a direção que vocês estão me vendo ir é cada vez mais perigosa. Muito, muito perigosa mesmo. Eu vou até passar num local aqui que... Bom, vamos lá. Então eu tinha que ir a pé até o terminal e demorava um tempo pra eu chegar lá. Vocês estão vendo aí a distância. Pra eu poder pegar um ônibus que saia de lá 4h50 da manhã. Então eu tinha que sair estourando 4h30, estourando, pra dar tempo de chegar nesse terminal até as 4h50 ou 5h pra pegar o ônibus pra ir pro trabalho. E eu passava do lado desse valão maravilhoso, cheiroso, gostoso aqui. Mas esse daqui era o trajeto que eu fazia. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí eu chegava que isso daqui é um campo de futebol, de um clube de futebol chamado Tupi. Clube infelizmente falido. O futebol do Espírito Santo é totalmente falido, não existe. Tanto é que quem mora aqui torce pros times do Rio de Janeiro. Aí eu chegava aqui nesta avenida. Vocês estão vendo aqui o trajeto que eu fazia. Eu continuava indo em direção ao terminal de Vila Velha pra poder pegar meu ônibus. Uma coisa que eu adorava fazer, de madrugada, era andar ouvindo música. Eu evitava, obviamente, por razões das mais claras, ficar andando, chamando atenção, né? Seria... Seria... Seria muita burrice minha fazer isso. Mas enfim. Então o que eu ficava fazendo? Eu ficava conversando comigo mesmo. Sei lá, ficava conversando, imaginando situações, imaginando pessoas, imaginando... Relembrando momentos da minha vida e ficava revivendo isso. Que era uma caminhada longa, como eu já cansei de falar pra vocês. Eu ficava fazendo isso aí e ficava também me questionando. O que eu tô fazendo com a minha vida? Por que eu tô fazendo? Por que eu tenho esse emprego? Essas coisas todas. E que, como eu disse, eu não vou explicar aqui agora. Porque são... Tá conversa longa demais e não é o propósito deste vídeo. E aqui, a entrada do terminal. Quando eu chegava no terminal, não tinha ainda porteiro responsável. Ou cobrador, não sei como é que eu chamo. Pra ficar aqui nessa entrada principal, essas roletas ainda estavam trancadas. Então eu costumava entrar de graça no terminal. E daí eu ia trabalhar. Eu ia trabalhar. Eu vou mostrar pra vocês onde eu trabalhava. Mas eu não vou... Eu vou só mostrar rapidinho. Eu não vou falar muito sobre o local. Porque eu não quero arrumar problema pra minha cabeça. Então eu vou contar a minha experiência lá. Tentando evitar ao máximo falar detalhes. Era o seguinte. Aí o ônibus fazia um trajeto enorme. Eu não vou fazer o trajeto do ônibus. Eu vou fazer o trajeto aonde o ônibus... Aonde o ônibus parava e eu descia pra ir pro trabalho. E era bem aqui. Esse era o ponto que eu descia. Esse era o último ponto aqui em frente a esse supermercado. Desci nesse ponto aqui. Cinco horas da manhã eu tava descendo aqui. Vocês já tão vendo aqui, ó. A famosinha fábrica de chocolates. Garoto. Era aqui que eu trabalhava. Trabalhei durante um tempo. Não na fábrica, mas prestando serviço aqui dentro. E aí eu vinha pra cá. Pra essa ruazinha aqui. Lateral. E aqui, ó. Era a entrada. Aqui era a entrada. Essas construções que tão vendo aqui na lateral, elas não existiam, tá? Isso daqui é coisa nova. É coisa de dois, três anos pra cá. Talvez quatro anos pra cá. Mas aqui era a entrada. Eu chegava aqui. O vestiário ficava aqui pra trás. E eu ia lá trocar de uniforme. Essas coisas pra poder começar o trabalho. Que era... Eu assumia já meu plantão. Cinco e quarenta e cinco. Cinco e cinquenta eu já tava assumindo. O horário era de seis às dezoito. Mas por que você chegava uma hora antes no serviço? Não faz sentido pra que chegar uma hora. Gente, vocês tem noção de quantos funcionários tem nessa fábrica? É funcionário pra um caralho. É muita gente. Vocês tem noção do que a maioria das pessoas pensa? Eu explico. A maioria das pessoas pensa assim. Eu vou deixar o meu veículo mais perto da saída possível pra eu poder sair mais rápido na hora de ir embora. Todo mundo pensa isso. Então, todo mundo quer parar o veículo no lugar mais perto da saída. Ah, e o meu trabalho começa às oito da manhã. Meu trabalho começa às nove da manhã. Então, que horas eu vou chegar no serviço? Eu vou chegar dez minutinhos antes que tá bom. Todo mundo pensa isso. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. O efeito de manada é o famoso efeito em que todo mundo tem a mesma ideia e todo mundo quer fazer a mesma coisa. Logo, se você chegasse em cima da hora, faltando 15 minutos, 10 minutos pra pegar no serviço aqui, você ia ter que encontrar um vestiário abarrotado de gente. Você ia ter que ficar dando cotovelada pra andar lá dentro. E é aquela coisa. Tinha lá uns banquinhos, mas os banquinhos já iam estar todos tomados. Então, você ia ter que se trocar em pé. Você ia ter que guardar tudo em pé. Você não ia poder sentar, botar sua mochila, sua bolsa no banco, calma, fazer as coisas. Não, você ia ter que fazer tudo correndo. Primeiro que você ia ter que fazer correndo porque você já tava em cima da hora. Segundo que ia estar tudo ocupado, cheio de gente. Então, olha, era assim, absurdamente estressante. Então, para evitar o estresse, para evitar a correria, para evitar começar o dia já puto da vida, eu chegava uma hora antes, eu ficava sozinho dentro daquele vestiário. Às vezes tinha uma ou duas pessoas. Aí eu saía do vestiário, eu passava em cima dessa passarela aqui. Então, eu já chegava lá bem mais cedo, preenchia minha folha de ponto com calma, conversava com todo mundo, perguntava como é que tinha sido a noite e tal. As pessoas que iam ser rendidas por mim no trabalho, eu ficava super felizes. O cara já chegou, eu não vou sair atrasado. Então, era tudo maravilhoso, eu não tinha nada a perder. Ah, mas você tinha que acordar uma hora mais cedo, você podia dormir. Cara, eu prefiro perder uma hora a mais de sono e ter paz o resto do meu dia, por conta dessas coisas que eu falei, do que dormir uma horinha a mais e começar meu dia estressadíssimo, tendo que fazer tudo correndo, tendo que render os parceiros de trabalho em cima da hora tarde, entendeu? Fazer uma questão de me passar detalhes do trabalho, porque, pô, o cara chega cedo, vou dar moral pra ele. Então, eu só tinha que ganhar, eu só tinha que ganhar. Chega de falar especificamente desse local, agora eu vou falar do meu serviço. Então, o que que acontece? Quando eu chegava aqui, o que que eu tinha que fazer? Qual era a minha função? O que que um vigilante faz? Talvez muitos de vocês não tenham a menor ideia, porque vocês, o que geralmente a imprensa passa a respeito da minha ex-classe de trabalho é o seguinte, pessoas despreparadas, pessoas violentas, pessoas que agridem cachorro, pessoas que agridem pessoas, idosos. Você vê muito acontecer isso em vigilante que trabalha no hospital, vigilante que trabalha em pronto-socorro, as pessoas ficam estressadas, o vigilante vai lá despreparado pra lidar com as pessoas. E, olha, posso falar um negócio? Acontece demais isso. Essa impressão não é tão errada assim. Mas ela também não é verdadeira. Ela não é 100% verdadeira. Tem gente legal trabalhando. Tem gente que realmente quer trabalhar direitinho, quer fazer o bom atendimento. Mas é o seguinte, que tipo de classe de pessoa vocês acham que exercem a função de vigilante? Você sabe qual é o nível de escolaridade mínimo exigido pra exercer essa função? Eu digo pra vocês, é quarta série. Uma pessoa que estudou só até a quarta série, o que vocês acham que essa pessoa é? Culta, erudita, lê muito, teve uma educação muito boa, vem de uma classe abastada? Então, são pessoas bem simples. São pessoas que muitas vezes não sabem interpretar textos, são pessoas que muitas vezes não sabem se comunicar. Eu tive muita dificuldade trabalhando nessa área, porque às vezes eu falava, ah, as pessoas entendiam Y. E aí, eu tinha que me justificar de que não era Y. São coisas na vida que muitas vezes as pessoas não param pra pensar quando elas tomam decisões. profissionais, pessoais. Você tem que ter noção que essas coisas vão acontecer. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem básico pra vocês entenderem o que eu passava quando eu trabalhava nessa área. Eu gostava de ouvir rock'n'roll. Eu gostava de ouvir rock'n'roll. Sempre gostei. É um dos meus estilos favoritos de música. Eu também gostava de músicas antigas. Músicas de antes de eu nascer. Músicas décadas de 60, 50, 40. E também gosto muito de músicas instrumentais. E de 2015 pra cá, eu comecei a gostar de jazz. Então eram músicas que eu estava frequentemente ouvindo no meu celular. Às vezes eu estava no meu intervalo de almoço. Às vezes eu estava nesse período, uma hora antes de assumir o posto. Eu estava ouvindo minha música. Um cara, um vigilante, parou perto de mim e disse Você se acha melhor do que os outros, né? Único e exclusivamente pelo fato de eu estar ouvindo as músicas que eu ouvia. Eu olhei pra ele. Nessa época eu já estava um pouquinho mais vacinado. Eu já sabia que tipo de coisa acontecia ao meu redor. E eu sabia que ele se sentiu inferior porque eu estava ouvindo uma música específica. Não é que eu me sentia superior aos outros. Ele se sentiu inferior. Ele ficou incomodado. E ele veio me atacar dizendo Você se acha melhor do que os outros. Isso é só um exemplo. Porque quando eu queria falar de coisas que não eram, desculpe o palavreado, mas vai ter muito palavreado aqui nesse vlog. Basicamente o assunto comum dessa galera é futebol, cerveja e buceta. Se forem mulheres, vigilantes, aí é pinto. Às vezes é futebol, às vezes é praia. Mas enfim, basicamente são aqueles assuntos ali. Então, às vezes eu queria conversar sobre outras coisas. Eu queria conversar sobre jogo, eu queria conversar sobre filme, sobre série. Eu me interesso muito por assuntos de astronomia, tipo combate à terra plana. Eu acho muito divertido. Eu acho bizarro que tenham pessoas que acreditam nesse assunto. Então eu gosto de ver vídeos de pessoas combatendo porque eu me divirto vendo isso. Quando eu tentava trazer algum desses assuntos, eu não fazia isso de maneira petulante, arrogante, sabe? Ó, porque eu sei desse assunto. Não, 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 não. Quem acompanha o meu canal há um tempo já deve ter percebido qual é a minha vibe. Então, às vezes eu queria falar porque eu gosto do assunto mesmo. Então eu queria puxar assunto. Cara, vem cá, deixa eu conversar contigo. Porra, eu vi um vídeo maneiro. Eu tava vendo lá um documentário sobre o telescópio Hubble. E ele mostrava lá uns planetas e umas coisas. Eu queria conversar ou de jogo mesmo. Falar sobre jogo. Então, basicamente, as pessoas tiravam sarro porque eu gosto de videogame. E videogame é coisa de criança. Sim, ainda tem gente que fala isso. Ou ficavam falando que eu era metido à besta porque, né, eu me achava muito mais inteligente que os outros. Quando, na verdade, eu nunca falei isso. Como eu disse, as pessoas olhavam falando sobre algum assunto. Se sentiam inferiores porque eu tava falando sobre aquilo e... Você quer ver um outro exemplo? Eu vou dar um outro exemplo aqui de uma coisa que era bem comum. Vou dar mais um exemplo. Como homem adulto, eles esperavam que eu fosse casado e tivesse filhos. No mínimo, no mínimo, tivesse filhos. Não precisava ser casado, mas eu tinha que já ter filhos. E o fato de eles saberem que eu não tinha... Hoje em dia, eu tentaria fugir de perguntas pessoais. Eu simplesmente não responderia as perguntas. Eu não ia ficar completamente seguro, né? Porque em algum momento as pessoas diriam, porra, a gente faz as perguntas pro cara e ele não responde nada. E de algum momento, de alguma forma, eu ia acabar descobrindo. Mas é aquele negócio, a gente nunca espera quando alguém faz uma pergunta pra gente. E a resposta que a gente dê vai se virar contra a gente, né? A gente não espera isso. Mas assim, tinha muito essa parada. Por eu não ser casado e não ter filhos, tinha um julgamento pesado. Muito pesado em cima de mim. Nunca pensei que as pessoas fossem ser extremamente preconceituosas pelo fato de alguém não estar casado e não ter filhos. São obrigações sociais veladas que, pra uma certa classe da população, é esperada que você cumpra. Você tem que se adaptar, você tem que estar numa forma pré-estabelecida, pré-definida, de coisas que você tem que ser e fazer. Caso contrário, você é esquisito, esquisita, né? Você é estranho, estranha. Você tá fora. Agora, se você não faz aquilo, qual o seu problema? Não tem problema nenhum, você só não quer, né? Você tinha que ter um relacionamento. Tá, não tá casado, mas você tem um relacionamento fixo? Se você fosse uma pessoa solteira e não é casado e não tem filhos, tem algo errado com você. Rolava muito isso. Eu sei que parece bizarro dizer que essas coisas acontecem nos dias de hoje, mas acontecem. Eu passei por isso e eu não fui o único. Eu não fui o único, não. Só que, olha, eu vou falar uma outra coisa aqui que vai parecer mentira e forçação de barra, mas não é. Eu não sou a pessoa que fala, tipo assim, eu poderia ler mais. Eu poderia ler mais do que eu leio. Eu acho que eu leio pouco. Pra uma pessoa que mora no Espírito Santo, eu leio absurdamente. Eu leio muito. Que aqui, basicamente, ninguém lê nada. Mas quando eu, por exemplo, quando eu passo férias em Curitiba, que eu vou conversar com amigos e meu primo lá, eu vejo como eu tô ficando pra trás. Porque eles, além de terem muitos assuntos, eles são extremamente cultos, eles leem muito. O português deles é incrível. Agora, imagine você que tá me ouvindo falar com o meu português. Aí eu tô lá conversando e, só pra deixar uma coisa, olha, eu quero deixar isso bem, bem, bem claro. Eu não fico me exibindo, tá? Eu não acho que eu sou nada demais. Tanto é que eu era um mero vigilante. Mas eu gosto de falar desse jeito que eu falo. Eu não sei, é uma coisa que já tem anos que eu sou assim. Eu tento falar de maneira correta porque eu gosto. Pra mim é fácil. Eu não preciso ficar pensando demais. De vez em quando eu solto gíria, falo abreviações, até falo... Até cometo erros de concordância e tal. Mas, no geral, eu falo bem, relativamente bem. E, por causa da minha maneira de falar, a minha sexualidade entrou em cheque, em questionamento. Eles associaram o meu português com a minha sexualidade. Então, era um ambiente, era um ambiente de trabalho extremamente conturbado por conta das pessoas que estavam lá. Você pode até estar se perguntando, tudo bem, mas o que que tem as pessoas falarem da sua sexualidade? Tem nada. Não tem absolutamente nada. Ainda mais se forem boatos, se forem mentiras. Mas, quando você tá num ambiente de trabalho que pode te prejudicar de alguma maneira, olha só. Olha o que que eu pensei. Quando começou a boataria sobre eu ser satanista, sobre eu ser... Enfim, seja lá o que for. A boataria em si, eu não tava tão incomodado, porque quem tá falando fofoca, está me fazendo um favor. Eu olho pra essa pessoa e falo. Eu já sei que não é amigo meu, ou amiga. E já sei que é uma pessoa que eu não preciso perder o meu tempo tentando conhecer. Ela já está dizendo tudo sobre ela que eu preciso saber. Então, tudo que eu vou fazer é conviver com ela no trabalho e depois tchau. Eu não tenho como conviver com ela. Não tenho que me importar em ser legal com ela. Não tenho que me importar em nada. Eu só tenho que ser profissional. Ok. Então, tá me fazendo um favor. Mas se essas fofocas caem no ouvido de um cabeção, de um chefão da Nestlé, porque a garota é da Nestlé, se cai na cabeça de um chefão da Nestlé, olha só. Tem uma pessoa que presta serviço aqui, um funcionário aqui, um vigilante, estão falando que ele é isso, isso, isso e isso. Você sabe o que esse gerente vai pensar? Rapaz, vamos tirar esse cara daqui agora. Porque se ele começar a sofrer assédio moral aqui por conta das outras pessoas, ele pode processar essas pessoas e vai respingar na gente porque isso está acontecendo aqui dentro. E a gente trocar todo mundo, a gente trocar todo mundo vai ser extremamente complicado. É mais fácil trocar uma peça do que trocar todo mundo. E você acha que o gerente ia ter todo o cuidado de explicar isso para a minha empresa? Não, ele simplesmente ia falar assim, ó, a gente gostaria de trocar essa peça aqui porque o perfil não corresponde muito com o que a gente está querendo. E aí, o gerente, o dono da minha empresa ia ficar puto comigo. Ele ia ficar puto comigo. Ele não ia me chamar para conversar, para falar assim, o que está acontecendo? Você não se encaixou lá e tal, vamos procurar outro lugar para você. Não, ele ia fazer assédio moral comigo, ia falar que eu não presto para trabalhar. Isso já aconteceu várias vezes, várias vezes na minha empresa. Não necessariamente este exemplo que eu estou dando. Mas uma pessoa, eles receberam um e-mail, ó, este profissional vigilante que vocês mandaram para cá, homem ou mulher, tanto faz, não se encaixa no perfil. E aí, eles tinham que recolher esse profissional lá para a base, eles chamam de base, né, você ir no local onde tem a administração, RH e tudo. E aí, eles lá esculachavam o cara ou a menina, pá, que não sei o que, não tem onde te colocar, você está querendo ser mandado embora, é isso? A gente não vai te mandar embora, não. A gente vai te colocar numa porcaria de um lugar ruim aí, numa escala horrorosa, você vai ter que pedir demissão. Rolava muito isso aí. Então, quando essas fofocas começaram, eu comecei a pensar nessas coisas. Eu não estava nem aí para o boato, mas essa parada poderia me prejudicar muito. E eu morava relativamente perto do meu posto de trabalho. Vai que eles me jogam numa cidade vizinha, ou num lugar que demora uma hora, duas horas para chegar de ônibus. Olha a qualidade de vida minha como ia cair, né? Você entende o que eu estou querendo dizer. Então, era isso, a minha dúvida era, chega no ouvido de quem manda e essa pessoa vai encarar isso já olhando para frente. Se a gente deixar esse profissional lá, ele vai continuar sofrendo assédio moral, porque está essa fofocada toda. Ele pode resolver processar um colega de trabalho, o supervisor dele vai respingar na nossa empresa, porque ele está com o uniforme de trabalho. E pode respingar na empresa para quem a gente está prestando serviço. Ou seja, a minha empresa de vigilância, que é uma empresa que presta serviços terceirizados, poderia, se eu resolvesse processar por assédio moral, poderia respingar nela, porque eu estava com o meu uniforme de trabalho dessa empresa, e poderia respingar também na empresa onde eu estava prestando serviço terceirizado. Porque estava acontecendo lá o problema. Então, isso tudo veio na minha cabeça e eu comecei a ficar absurdamente estressado, porque esses caras iam me prejudicar mais do que eles estavam imaginando. Você pode dizer assim, ah, mas é só se você resolvesse processar. Negativo. Se eu fico calado, aguentando o assédio moral que já é uma merda, ainda assim eu poderia ser prejudicado por tudo isso que eu acabei de dizer agora. Então, olha, não podemos romantizar, não podemos romantizar a pobreza, não podemos romantizar os pobres, não podemos ficar com aquela cabeça de que as pessoas humildes são tão bacanas, porque elas sofrem tanto, e elas são tão legais, e quando outras pessoas precisam elas ajudam. Não, gente. Não. Definitivamente, não. Existe filha da puta, babaca, gente podre, gente péssima em qualquer classe social, sexo, cor de pele, credo. Não tem essa de romantizar classes achando que esta classe, este grupo minoritário, seja lá o que for, é tão maravilhoso, tão especial. Não existe isso. Aonde tem pessoas, você precisa fazer uma análise individual. É individual, é individual, não é coletivo. Não tem essa de, essa pessoa tem uma vagina, portanto ela é assim. Essa pessoa tem pênis, portanto ela é assada. Essa pessoa vem de uma classe social que ganha até X reais por ano, então automaticamente ela é assim, ela é assada. Não existe isso. Não existe isso. Não é porque é, entre aspas, crente, que é legal, que dá um bom testemunho de vida, que dá um bom exemplo. Não é porque vem de um grupo minoritário, que tem empatia, que é bacana, que sabe o que é sofrer, sofrer ou... Não, isso não existe. Precisamos parar de romantizar as coisas, botar os pés no chão, acordar pra vida, encarar as coisas do jeito que elas são. De maneira conectada com a realidade, longe das bolhas, né? É importante isso. Eu vou desmistificar muita coisa aqui, porque tem muita gente que acha que pobre é coitadinho e é tudo gente boa, né? Ah, ele é tão mildezinho, ele é tão legal. Não, gente. Existem pessoas arrogantes, babacas no meio da classe pobre. Tem muita gente filha da puta no meio de classe pobre. Muita gente. E essa história de quando a gente vê uma pessoa um pouquinho mais humilde, vamos supor, um porteiro trabalhando num edifício de luxo, e aí você vê aqueles ricaços, babacas, metidos, tratando, destratando o porteiro, humilhando. Deixa eu te falar, o contrário acontece também. Acontece. Eu fui muito julgado, eu sofri humilhação no meio dessa galera, porque a minha origem não é pobre. A minha origem é classe média. Hoje, eu sou um camarada que é pobre. Eu tô na classe pobre. Como eu disse, alguns detalhes eu não vou trazer aqui, porque ficaria um vlog muito longo. Mas eu tive essa dificuldade. Eu agora sei lidar melhor com pessoas da classe pobre. Eu agora sei que tipo de assunto eu posso puxar, que tipo de comportamentos eu posso ter, e eu sei o que eu não posso, porque senão eu vou ter problemas. Mas eu ouço muito, principalmente nesses programas elitistas que a gente tem na nossa televisão, que adoram falar sobre os pobres, e eles não sabem nada. Eles são completamente desconectados com a realidade da classe mais baixa. E é por isso que eles ficam retratando as pessoas pobres em novelas, por isso que eles ficam retratando a, entre aspas, sociedade brasileira em programas como o da Fátima Bernardes, daquela maneira bizarra, eles não têm a menor ideia, eles não convivem com essa galera. É a turminha da Torre de Marfim, olhando lá pra baixo, comendo seu caviar, tomando seu champanhe, dizendo, nós temos que, precisamos nos preocupar com essas pessoas, elas só querem tomar a cervejinha delas no final de semana, ter segurança. Você ouve muito, muitas pessoas falando isso. Eles só querem isso, eles só querem aquilo. Gente, é muito mais complexo, você tem que conviver com essa galera, você tem que viver o que essa galera vive pra entender o que acontece. Mas, enfim, foram dois anos e meio trabalhando aqui, e eu trabalhava, como eu disse, na escala 12 por 36. Qual é a função de um vigilante? A função de um vigilante é cuidar, obviamente, da segurança do local. Então você tem que observar quem pode ter acesso ao local e não, você faz lá o escrutínio, o famoso cara crachá, você olha o crachá da pessoa, olha a cara, vê se confere, libera. Nem vou entrar nos detalhes de que muitos funcionários não gostam de usar crachá, e quando você aborda a pessoa diz, tem 5 anos que eu trabalho aqui, tem 10 anos que eu trabalho aqui, e é um saco essa mentalidade de muitos brasileiros, mas isso acontece. Mas basicamente era isso. E se alguém estranho entrar, a gente tem que fazer abordagem, retirar a pessoa do local com educação. Aí varia de funcionário vigilante pra funcionário, vigilante pra vigilante. Tem uns que já chegam dando chave de braço, pesco-tapa. Eu sempre resolvi tudo o que eu precisava resolver, sempre resolvi no diálogo, na calma. Já fui xingado, já fui humilhado, mas mantinha a minha calma e fazia o meu trabalho. E se for uma situação um pouco mais grave, você tem a tonfa, que é o popular cacetete, ou você tem a arma de fogo. Dependendo do local que você trabalha, você pode ter uma arma de fogo. Então eu já trabalhei com arma de fogo e já trabalhei sem, só com a tonfa. Eis que, obviamente, no Brasil, eu acho que isso é comum no mundo inteiro, mas eu vou falar só do Brasil. Existe uma coisa no ambiente de trabalho que é o teu comportamento e a tua postura profissional. Em teoria, isso bastaria pra você ser reconhecido e subir degraus se houver alguma maneira de você ser promovido e tal. Mas existe uma outra coisa que é o social. São os contatos, são as amizades que você faz no ambiente de trabalho. E isso pesa mais. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade aqui? Vamos ficar sem esse negócio de meritocracia? Vamos falar as coisas como elas são? Não vou ficar aqui tentando falar coisas utópicas. Eu vou falar as coisas como elas são. Você tem amizade? Você consegue as coisas. Você não tem amizade? Você não tem contato? Você pode ter a melhor postura possível. Você não vai ter problemas? Mas você também não vai ter assim... Não é privilégios. Deixa eu dar um exemplo. Eu não tinha amizade com muitas pessoas. Eu fui cada vez me fechando mais por conta daquele exemplo que eu dei, por exemplo, da música. Mas tem outros exemplos. Tem outras coisas. Eu fui taxado de satanista, entendeu? Tem muito evangélico trabalhando nessa área. Eu fui evangélico, cristãos. Eu fui taxado de satanista. Mas por que você foi taxado de satanista? Porque me perguntaram se eu ia pra igreja e eu falei que eu não ia. Ah, não. Não é possível. Isso é um absurdo. Não. É possível sim. É possível. Como eu não ia na igreja e eu não tinha uma religião, eu sei que quem acompanha meu canal já deve ter percebido que eu tenho uma fé muito grande. Porque eu sempre falo da minha espiritualidade, da minha fé. Mas eu não tenho religião. Eu não vou na igreja. Então eu era satanista por isso. E porque eu não ficava fazendo assédio sexual. Como assim você não ficava fazendo assédio sexual? Rola assédio sexual? Rola. Para o meu cacete. Rola pra caralho. Rola muito. Nossa, mas assédio sexual é crime. Sei. Eu sei disso. Mas rola. Rola muito. E como eu não ficava fazendo, eu não ficava fazendo barulhinhos, não ficava suviando, não ficava... Delícia. Sabe essas coisas assim que esperam que você tenha esse comportamento? Como eu não ficava fazendo essas coisas, também fui taxado de homossexual. Ah, mas isso não é ofensa. Calma, gente. Calma. Calma. Tem o politicamente correto. Tem as coisas que as bandeiras defendem. Tem aquilo que a gente discute de uma maneira natural, que a gente pode dizer. E tem a verdade, que é a segunda verdade. Aquela verdade que é escondida. Aquela verdade que quando as pessoas querem te ofender, elas te chamam de homossexual. Mas você acha que isso é ofensa? Não, eu não acho. Eu não tô nem aí. Pode me chamar o que quiser. Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Havia risadinhas, havia comentários, havia fofoquinhas. Olha lá o viadinho, não sei o quê. Isso acontece, gente. Isso acontece. Isso acontecia comigo porque eu não tinha um comportamento tóxico, machista. E também por eu não ir na igreja, também por eu não ter religião, eu era o satanista. Então veja, a minha vivência nesse ambiente de trabalho se tornou um negócio assim... Era difícil levantar da cama e trabalhar, porque eu ia ficar lidando com essas coisas. Não era só o estresse do dia a dia do trabalho. Eu ainda tinha que lidar com esse extra, que era todos os dias, era massacre na minha cabeça. Eu não era o único alvo de fofoca. A própria turminha dos amiguinhos fofocavam entre si. Tinha uma menina lá, que ela era parte do clubinho. Ela tinha amizade com a galera. Ela também ficava rindo quando pegavam no meu pé, pegavam no pé dos outros. Essa menina, ela não tem noção da fama dela no local. Ela tinha fama de piranha pra baixo. E falavam coisas da vida pessoal dela porque conviviam, né? Eles tinham um clubinho, um frequentava a casa do outro. Então eles conversavam coisas íntimas. Problemas de casal, problemas com o marido. Era uma indiscrição generalizada. O que eu tô querendo dizer é que eu não era alvo de um ninho de cobras. Era um ninho de cobras que se auto-sacaneava. Pelas costas, todo mundo falava de todo mundo. Ninguém escapava. Mas enfim, eu era o alvo dessas coisas aí. Satanista, homossexual. Eu também tinha saído... A minha cidade natal é Curitiba. Eu sou paranaense. Quem acompanha o canal há muito tempo sabe. Então a outra fofoca envolvendo o meu nome é que eu tinha fugido do Paraná pra não pagar a pensão alimentícia. Como é que eu posso pagar a pensão alimentícia se eu sou homossexual? Eu não faço a menor ideia. Mas na cabeça desse povinho de quarta série... É isso aí. É pobreza espiritual, sabe? Eu conheci muita gente simples que me ensinou muita coisa. E que era muito rico de conteúdo. Mas eu vou chegar lá depois. Então eu fui... O que eu fiz? Eu falei... Eu vou chegar no trabalho. Eu vou fazer o meu. Vou trabalhar. Vou cuidar do meu. E dane-se as fofocas que estão rolando ao meu respeito. Quando eu tomei essa decisão. Fiz essa escolha de me isolar. Pra me proteger, pra sobreviver, pra suportar o ambiente tóxico. Eu sabia que eu ia me complicar. Mas como eu tinha um comportamento padrão. Os próprios colegas de trabalho falavam isso. Nossa, o John, o John, padrão. Esse cara é padrão. Chega cedo, trabalha direitinho. Então eu não tinha problemas relacionados ao meu trabalho. Mas em contrapartida. Quando aconteciam situações do tipo. Vamos ter que colocar alguém pra trabalhar de segunda sábado. Vamos ter que colocar alguém pra trabalhar no horário que ninguém quer trabalhar. Ou de segunda a sexta. Adivinha quem era sempre o escolhido? Exatamente. Eu. E quando eu morava naquela kitnet. Eu disse que eu ia voltar a falar da kitnet. Então vamos lá. Vou falar. Me colocaram no horário de meio-dia e 42 até 10 e meia da noite. Ou seja. Eu perdia uma parte da minha manhã. Porque eu não podia simplesmente chegar pra trabalhar no dia de 42. Eu tinha que sair de casa um pouco mais cedo. Pra dar tempo. Pegar ônibus. Essas coisas todas. Então eu já começava a me preparar pro trabalho às 10 da manhã. Tomar banho. Já preparar roupa. Com 11 horas eu saí de casa. 11 e meia né. Pra dar tempo de chegar no trabalho e tal. Então eu perdi uma parte da minha manhã. E 10 e meia da noite eu tava saindo. De segunda a sexta. Ora. Como é que era a minha vida? Eu queria gravar vídeos no YouTube. Então meu plano era esse. Lá no final de 2014 e início de 2015. Eu tava começando a fazer vídeos. Pegar o jeito. Você tem que pegar a linguagem e tal. Essas coisas. Me ferraram botando nesse horário. Ok. Então como é que era a minha vida? Eu acordava cedinho de manhã. Ia lá comprar o meu almoço. Sabem qual era o meu almoço? Eu conto pra vocês. Era um prato de salada e duas linguiças. Era o que eu podia pagar. Era isso que eu podia pagar. Pra me sustentar o mês inteiro. Eu perdi em 30 dias 18 quilos. 18 quilos. Em 30 dias. Então eu acordava 8 da manhã. Ia lá. Gravava rapidinho ali uma hora o The Witcher 3. Ou algum outro jogo. Editava rapidinho. Postava no canal. Ia pro supermercado. Comprava salada. Duas linguiças que tinha lá prontas. Porque eu não tinha fogão na minha casa. Outro detalhe. Não tinha nem fogão. Nem lava roupa. Voltava pra casa. Comia rapidinho. E ia pro trabalho. Quando dava 10 e meia da noite. Na verdade eu tentava sair uns 10 minutos antes. Porque o meu ônibus passava 10 e 20 e pouquinhos. O último ônibus. Passava 10, 20 e pouquinhos atrás da fábrica. Então eu conversava com os supervisores. Falava. Você pode me liberar 10 minutos antes? Que daí eu ia correndo pegar o ônibus. Tinha um supervisor da noite. Que era legal e sempre me liberava. O outro. Dependendo do humor dele. Ele era filha da puta. E me segurava até o último minuto de proposta. Não, mas o teu horário é esse. E depois você se vira. Ora, se eu perdesse um ônibus de 10 e 20 e poucos. Eu só ia pegar o próximo ônibus. 11 e meia. Meia noite. Enfim. Eu pegava esse ônibus. Chegava no terminal de Vila Velha. E tinha que ir correndo pra casa. Porque não dava tempo de eu pegar o último ônibus no terminal de Vila Velha. Que me deixava lá perto de casa. Então, eram 10 e 40 da noite. E lá tava eu correndo do terminal de Vila Velha pra voltar pra casa. Eu ia correndo porque não só era de noite, mas era perigoso. Quando eu chegava na minha casa, quase 11 horas da noite, eu tinha que tomar um banho de água gelada. E esse período que eu fiquei trabalhando de segunda a sexta foi justamente no inverno. Então, eu tinha que encher dois baldes porque... Ah, eu esqueci de contar esse detalhezinho. Não saía água no meu chuveiro. O meu chuveiro era conta-gotas. Vocês conhecem o chuveiro conta-gotas? Você abre, 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 abre e sai pouca água dele. Então, o meu chuveiro era desses. Então, eu tinha que encher o meu balde de água na torneira do lado de fora. Lá de fora que eu falo, do lado de fora do banheiro. Ficava lá na área de lavar roupa. Eu enchia o meu balde d'água. Enchia dois. Levava pro banheiro. Virava o primeiro balde. Aquela água gelada pra já te dar um choque terno. Tomava meu banho. Saboava meu... Lavava meu cabelo. Saboava. Virava o outro balde de água. Acabou o banho. Ia pra o lado de fora. Pegava a camisa que eu tinha usado durante o dia. Deixava de molho no balde. Ia dormir. Acordava no outro dia. Na verdade, eu falei oito horas. Mas eu acordava um pouco. Acordava ali sete da manhã. Ficava uma hora lavando roupa. Porque é complicado lavar roupa. Ainda mais o tipo de tecido que era do meu uniforme. Eu tinha que esfregar muito tempo. A minha mão foi arrebentando toda. Tinha que esfregar, esfregar pra tirar o encardido. Nem sempre eu conseguia tirar. Aí ficava lá esfrega, esfrega. Uma hora lavando roupa. Lavando calça. Lavando... Tivesse pra lavar. Pendurava. Pegava a outra camisa de uniforme que eu tinha feito isso no dia anterior. Pra poder usar. Enfim. Oito e meia. Começava a gravar um vídeo de gameplay. Depois gravava. É... Editava. Acabava de editar. Postava. Ia pro supermercado. Salada. Linguiça. Pegava o uniforme que eu já tinha lavado no dia anterior. Vestia. Ia pro trabalho. Chegava do trabalho. Balde de água gelado. Tomava banho. Pegava a camisa que eu usei no dia. Botava no balde. Pro dia seguinte. Lavar essa camisa. Preparar. Então essa era a minha rotina. Trabalhava. Voltava pra casa. Banho gelado. Passando frio. Botava roupa suja no balde de molho. Ia dormir. Acordava às sete da manhã. Uma hora. Lavando roupa. Depois. Gravava gameplay. Editava gameplay pra dar tempo. Eu tinha que sair onze horas. Então eu tinha três horas pra fazer estudo. De oito até às onze. Às onze e meia. Gravava gameplay. Editava gameplay. Postava no YouTube. Ia pro supermercado. Comprava salada. Comprava linguiça. Ia pra casa. Almoçava. Ia pro trabalho. Quando eu tava enjoado de linguiça. Eu comprava feijão tropeiro. E comia feijão tropeiro com salada. E era isso. Salada e feijão tropeiro. Salada e linguiça. Salada e feijão tropeiro. Salada e linguiça. Segunda a sexta. Essa rotina. Sábado e domingo. Eu relaxava em casa. Aí era um pouquinho. Um pouquinho menos pior. Mas ok. Essa foi minha vida durante alguns meses. Aí me tiraram dessa escala. E me puseram na escala de segunda a sábado. Na escala de segunda a sábado. Eu entrava nove da manhã. E ia até às cinco da tarde. E aí eu já trabalhava em outro local. A escala de segunda a sexta. De meio dia até dez e meia da noite. Era numa portaria específica. Essa de segunda a sábado. Nove da manhã. Às cinco da tarde. Acho que na verdade. Era de oito às cinco. E nove às seis. Nove às dezoito. Mas enfim. Essa já era em outra portaria. Outro local. Ambiente tóxico. Fofoca. E não sei o que. Tem alguma coisa ruim. Manda o John. Eu sempre questionava. Porra. Por que sou sempre eu? Por que não dá pra fazer um rodízio nesse cacete? Não. A gente vai fazer rodízio. Mas você acabou sendo sorteado pra ser o primeiro. Enfim. Passado. Mas tinham pessoas legais. Tinham pessoas legais. Eu fiz uma amizade com um cara que eu converso até hoje. Gente boníssima. O cara vivia me botando pra cima. Conversava pra caramba comigo. Gostava bastante de... Gostava dos meus papos. Gostava de conversar sobre filme comigo. E uma série de outras coisas. Então tinham pessoas legais. Eu conheci algumas pessoas legais. Tinha uma menina que me tratava muito bem lá também. Eu não vou falar nomes. Porque eu não quero problema na minha cabeça. Provavelmente nenhum deles assiste meu canal. Nem sabe que eu tenho canal. Mas vai que, né? Eu não quero encheção de saco na minha cabeça. Então eu não vou falar nome de ninguém. Mas eu tive... Teve muitas lições que eu aprendi. Que foram importantes. Eu tava ontem conversando com um amigo no Discord. E esse vlog, ele é gigante. Mas eu vou falar essa primeira parte do vlog. Eu vou encerrar aqui. Eu quero falar muitas coisas a respeito dessa minha experiência. Eu tava conversando ontem no Discord com um amigo. A gente tava falando sobre dificuldade, né? De você lidar com pessoas muito diferentes. E o desafio que é, né? Você lidar com pessoas diferentes de vocês. Porque tem costumes diferentes. Tem hábitos diferentes. Às vezes pode irritar, pode não irritar. E nem sempre a intenção da pessoa é irritar. Ou é ser desagradável. Às vezes é só o jeito dela. Mas eu tava falando com ele que essa fase da minha vida em que eu me tornei pobre me ensinou muita coisa. Muita coisa. É muito comum. É muito comum entre pessoas de origem mais simples, financeiramente falando, ter o famoso coitadismo. Então são pessoas que acham que tudo é contra elas. Que só quem tem dinheiro que pode conseguir as coisas e tal. Elas não estão tão erradas em alguns questionamentos. Mas tem coisas que você vê que é coitadismo mesmo. É vitimismo, sabe? A pessoa tem mania. Ela já tem um costume de achar que ela é uma coitada. Que o mundo tá contra ela porque ela é pobre e tal. Então, eu me lembro que antes de eu viver essa fase pobre, eu fazia coisa sem perceber. Eu já tinha ouvido falar de pessoas que são invisíveis na sociedade. Gari, cobrador de ônibus, porteiro, vigilante, que é mais guardador de carro, funcionário de supermercado. São, 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 e outros tantos. São invisíveis. O que que são esses invisíveis? Se você não é pobre, se você não tem um subemprego, você meio que sem perceber muitas vezes. E pode ter certeza, você já fez isso várias vezes, mas você não percebe. Passa por essas pessoas e nem nota a existência delas. Eu fazia isso e não percebia. É aquela coisa assim, você tá num, vamos supor, você tá andando na praia. Aí você vê uma pessoa interessante lá, mais ou menos na sua faixa etária. Você pega, às vezes você tem um impulso de puxar assunto com essa pessoa. Você tem interesse em ouvir o que ela tem a dizer, trocar ideia, trocar figurinha, ver os interesses em comum e tal. Quando você vê alguém com o uniforme laranja, catando lixo na praia, que é o trabalho dele. Ou mesmo se você entrar num ônibus que tá vazio, só tem você, o motorista do cobrador, por exemplo. Ou você entra no supermercado e tem lá uma pessoa, o repositor, né, guardando lá as mercadorias. Ou mesmo auxiliar de serviços gerais, limpando, limpa banheiro, limpa o chão. Você não tem esse mesmo impulso. Sendo da sua faixa etária ou não, você não tem esse impulso de puxar assunto pra bater papo. Pra puxar assunto pra conversar, pra conhecer a pessoa. Você pode até ter feito isso uma ou outra vez na sua vida, mas não é um impulso. Você olha por aquela pessoa e passa por ela. Esses são os famosos invisíveis. Às vezes você tá sentado no chão, tá deitado, você passa por cima e continua. Você não para pra chegar ali e falar, tá acontecendo alguma coisa. Enfim, para pra bater papo. Eu também fazia isso. E não era por maldade, não. Era porque, porra, eu não tinha o costume de conviver com galera de uma classe social diferente da minha. Eu era classe média, eu convivia com essa galera. Quando eu me tornei pobre, tive subemprevo, eu me tornei um invisível, eu ficava achando esquisito. Porra, ninguém conversa comigo, eu sei que eu sou porteiro, mas eu sou eu, porra. Eu sou igual vocês, eu venho de uma origem mais tranquilinha no sentido financeiro. Por que essas pessoas não conversam comigo? Será que elas não estão vendo que eu tenho assunto pra falar? Pô, me dá uma chance, conversa comigo. Eu ficava pensando, né? E aí, depois de... Foi pouco tempo, questão de semanas. Caiu, virou a chavinha. Deu um clique, eu falei, opa. Ah, eu agora estou do outro lado da moeda. Ah, então é isso. Então esse período não foi de todo ruim. Eu não reclamo, eu não olho pra trás ou pra frente pro meu momento atual e reclamo. Eu sei que essas coisas que eu tô passando são importantes, são lições de humildade, lições de realidade. Vocês acham que eu também não fui o babaca que ia de vez em quando, numa sexta à noite, num sábado à noite com os amigos, pra um barzinho e ficava falando, nossa, as pessoas na África estão passando fome. Enquanto eu degustava lá um, sei lá, uma calabresa com cebola, tomando uma cerveja gelada, batendo papo, mexendo o celular. Você acha que eu também não fui esse babaca? O famoso, a patricinha e o mauricinho de faculdade, preocupado com consciência social enquanto tá lá comendo sua calabresa. Você acha que eu também não fui esse babaca? Fui. Eu também fui esse babaca. que me achava bacana porque eu tava tendo esses assuntos, conversando sobre esses assuntos, tendo essas conversas. Fui também. Também fui esse Zé Ruela. Mas aí é que tá a questão. Eu não sabia que eu era um. Eu não sabia que eu era um e eu não fazia por mal. É porque eu não tinha consciência. E não adianta, gente. Tem uma frase que todo mundo detesta, mas ela é verdade. Tem coisas na vida que você precisa sofrer pra você compreender. Tem uma frase que eu falo no meio do meu círculo social, que já morreu, inclusive. Mas eu tinha um círculo social até relativamente bom. Eu saía com uma turminha. Eram seis, sete. E eu vivia falando pra eles. Teve uma menina que parou, do meu círculo social, que parou e falou assim, Hum, interessante o que você tá falando. Mas o resto, o resto até se debatia. Dava discussão. Quando eu falava a minha frase, que era uma das minhas marcas registradas, O sofrimento não é mandatório, mas ele é necessário. As pessoas interpretavam essas palavras da maneira delas. O que eu queria dizer era, não é mandatório você sofrer. Não existe uma lei na vida que obriga você a sofrer. Mas existe uma necessidade. E aí é que era a grande polêmica da minha frase. Porque as pessoas interpretavam a palavra necessidade como obrigação. E não era essa a minha intenção. Necessidade era... Por exemplo, você não é obrigado a respirar. Mas é necessário você respirar pra sobreviver. Você não é obrigado a comer. Mas é necessário você comer pra sobreviver. Não é obrigado a beber água. Mas é necessário beber água pra você ter saúde. E pra sobreviver também. Então era nesse sentido que eu dizia. Você não é obrigado a sofrer. Ninguém... Não existe uma lei universal que te obriga a sofrer. Mas é necessário você sofrer pra você aprender algumas lições na sua vida. Então, a minha fase pobre, né, de subemprego que eu vivo hoje... Hoje eu tô desempregado, inclusive. Por isso que eu estou abrindo o jogo e falando o que eu fazia. Porque eu tô desempregado. Ah, mas o que que tem você falar que você é vigilante? Estar trabalhando como vigilante e revelar que você é um vigilante. É por questão de segurança, pessoal. Porque como a gente lida com parte, literalmente, de segurança... Pra minha segurança pessoal, pra segurança das pessoas que trabalham no local em que eu exerço a minha função... É importante que ninguém saiba o que eu faço. Porque podem me abordar, por exemplo... Vamos supor que eu trabalhe num banco. Eu trabalho num banco. Qualquer banco. E eu sou vigilante nesse banco. E aí eu tô na minha casa. Tô no meu bairro. E aí eu começo a conversar com todo mundo. Ah, eu sou vigilante, trabalho em tal lugar. Eu não sei com quem eu tô falando. Se eu tiver falando com um vagabundo... Aí esse cara sabe onde eu moro. Esse cara vai me investigar no Facebook. Sabe quem são meus parentes. Eles podem muito bem me chantagear. Ó, nós vamos tentar assaltar o banco. E você vai ter que facilitar. Porque a gente sabe onde sua família mora. Tem uma pessoa lá fora agora. E a gente vai fazer alguma coisa com ele se você não colaborar. Entendeu? Essas coisas podem acontecer. Então por isso que eu também não revelava o que eu fazia. Agora eu não trabalho mais nessa área. Eu fui mandando embora. Então eu não tenho problema nenhum em falar mais isso. Ah, e se você voltar a trabalhar nessa área? Não sei. Da minha vontade não é. Eu não pretendo mais trabalhar nessa área. A não ser que eu esteja entre a morte. Não tenho mais como pagar a conta. Não tenho mais como comprar comida. Ou eu trabalho com vigilante. Ou eu vou pro meio da rua ser mendigo. Aí nesse caso eu volto a ser vigilante. Mas se eu puder escolher. Se eu tiver outra alternativa. Eu vou escolher outra alternativa. Desde que não seja uma alternativa assim. Ou é vigilante pro salário de mil e pouco. Ou você vai, sei lá. Ter um salário de 500 reais. Aí pô, fodeu. Eu vou ter que ser vigilante de novo. Mas enfim. Esse período de subemprego. De ser parte da classe pobre. Me ensinou muito. Eu deixei de ser um desconectado. E passei a entender melhor a realidade de pessoas. Com as quais eu passei a conviver. E que agora eu faço parte. Que antes eu não tinha a menor ideia. Não convivia. Não entendia. Não compreendia. E eu romantizava a pobreza. Como muitas pessoas romantizam homossexuais. Dizendo que são todos maravilhosos. Que eles só querem ter a liberdade. De serem quem eles são. Mentira. Tem muita gente homossexual que é vagabundo. Que é ordinário. Que é babaca. Sabe? Que é filho da puta. Assim como existem mulheres. Existem negros ou pretos. Como vocês preferirem. Pobres a mesma coisa. Existe muito pobre filho da puta. Mas é importante você conviver. Para você entender. Para você não ser um desconectado. E parar de romantizar as coisas. E também deixar de ser um babaca. Que olha para os invisíveis. E sabe? Hoje em dia não. Hoje em dia eu estou sentado na praia com a Priscila. Para lá um morador de rua. Ou mesmo um vendedor de picolé. Sei lá. Eu troco ideia numa boa. Mas bato papo. Tranquilamente. Aí antigamente você fazia o que? Você levantava e ia embora e tal? Não. Mas eu não sabia como conversar. Até tentava ser simpático. Mas eu não sabia como conversar. Agora eu sei. Eu vivo a realidade deles. Não do mendigo. Mas dos pobres eu digo. Vivo a realidade deles. Eu sou um. Então eu sei. Quais são as dificuldades. O que eu posso falar. O que eu não posso falar. Como é que eu falo. A questão de. Ah. Essa palavrinha. Empatia. Todos adoram falar sobre ela. E ninguém entende o que é isso. Mas vamos lá. Eu já estou chegando no final aqui. Essa fase foi importante. E agora eu vou falar sobre as coisas boas. Dessa. Dessa. Desse período. Então tem. As lições de humildade. De eu me sentir mais conectado. De eu compreender melhor. Pessoas maravilhosas que eu conheci. Que me ajudaram muito. Muito mesmo. Que. Me orientaram. Inclusive me ensinaram muito. Muitas lições valiosas. E. Os poucos amigos que eu fiz. Aliás. Amigo. É uma coisa rara. Mesmo quando eu tinha uma condição melhor financeira. Por causa. Também dos meus pais. Eu tinha dificuldade de fazer amizade. Porque amizade é uma coisa rara. Amizade. Amigo. Se todo mundo é amigo. Ninguém é amigo. Ah. No meu Facebook. Eu tenho 1800 amigos. Então eu sempre tenho amigo nenhum. Amigo. É diferente. Amigo. Ele se prova nos momentos bons e ruins. Amigo. Amigo não é só aquele. Quando você está mal. Ele te dá. Ele te dá atenção. Ele te dá apoio. É até mais fácil fazer isso. Quando você está mal. E quando você está. Está vencendo. Quando você. O sucesso. Quando você está brilhando. Ele vai lá no meio da multidão. Para te aplaudir também. Ou ele fica com inveja de você. Então vamos desmistificar as coisas. Amigos não é só. Os amigos verdadeiros. Não são só aqueles que estão. Quando você está na merda. São aqueles que estão. Quando você também está. Vencendo. E aí você. Você consegue perceber. Quem é puxa saco. Quem é invejoso. Quem é amigo. Mas enfim. E esse cara. Eu carreguei ele comigo. Saí do emprego. A gente conversa até hoje. Troca WhatsApp até hoje. Inclusive. O cara é fora de série. Ele acredita mais em mim. Do que eu. Ele tem mais fé em mim. Do que eu tenho. E ele me ajuda muito. Não é um cara perfeito. A gente já teve algumas discussões. Mas é uma amizade muito maravilhosa. Que eu tenho com esse cara. E me dá muitas dicas. Ele sabe que eu tenho algumas dificuldades. Ele tem as dificuldades dele. Eu também ajudo. Ele. Ele por exemplo. Ele é fanático. Ele adora aprender línguas. E ele quer. Ele treina sozinho inglês. Ele é louco para aprender a falar inglês. E como eu sei. Eu ensino muito. Eu ajudo muito ele. Passa muitas dicas. E ele. Por sua vez. Me ajuda com outras coisas. Ele está. Por exemplo. Me ajudando agora. Com um próximo emprego. Mas por que que você. De repente. Virou um cara pobre. Foi para o subemprego. Você. Qual é a sua formação? Eu tenho superior incompleto. Porra. Mas cara. Você tem superior incompleto. E você é um. Mero vigilante. Com todo respeito a classe. Trabalho digno. Mas você não poderia fazer outra coisa. Na sua vida. Então. Essa é a conversa. Que eu não vou ter com vocês hoje. Porque ela é muito longa. E ela é muito íntima. Muito pessoal. E eu não estou preparado. Para ter essa conversa. Até porque eu não saberia. Como chegar em vocês. Que estão me ouvindo. E falar com vocês. A respeito disso. Então eu prefiro falar. Sobre aquilo que eu consigo. Me expressar. Consigo falar a respeito. E me sinto confortável. Mas. Esse. Esse. Esse camarada. Foi uma pessoa muito maravilhosa. Que eu conheci. Quer ver um outro. Um cara. Que era meu charate. É o mesmo nome que eu. Faleceu infelizmente. Foi uma das pessoas mais felizes. Que eu encontrei na minha vida. E ele era um vigilante. Eu encontrei ele. Enquanto eu trabalhava. Num posto. Que ficava no alto do morro. Era. Uma estação de tratamento de água. E a gente trabalhava sozinho. Nesse local. E era um local assim. Nossa. Que local agradável. Eu ficava no meio do mato. Passarinho. Né. O local de tratamento de água. Tinha a caixa d'água lá. Que abasteciam. Vários bairros na cidade. Uma caixa gigantesca. Não sei se vocês já tiveram oportunidade. De entrar numa estação de tratamento de água. Mas é bem interessante. E tinha uma caixa d'água lá gigantesca. E o resto era basicamente mato em volta. E tinha até uma cachorrinha de rua. Que ficava lá. Foi num desses locais. De tratamento de água. Que eu encontrei a Priscininha. Eu fui apresentado a Priscininha. Eu acabei adotando ela depois. Mas esse local específico. Que eu estou falando agora. Não era a Priscininha não. Era um cachorrinho caramelo. Uma fêmea caramelo. Eu ficava lá. Ela morria de medo de ser humano. E eu consegui conquistar a confiança dela. Eu fiquei lá dois meses nesse local. Ela ficava comigo. Deixava eu passar a mão nela. Maravilhosa. O cachorrinho. Era uma companhia. Para as minhas 12 horas de trabalho. Assim. Perfeita. E eu encontrei esse cara lá. Esse cara me rendia. Ele chegava para trabalhar. E me liberava para ir para casa. E era um dos caras mais felizes. Que eu já encontrei na minha vida. Ele me deu. Ele me deu assim. Semanas de convívio. Uma lição maravilhosa de vida. Porque eu percebia que ele era um cara assim. Teve uma vez que ele chegou lá. Que eu estava meio estressado. Que ele ficou assustado comigo. E eu não estava tipo muito estressado. Gritando. Nada não. Mas eu vi que ele ficou assustado. Porque a vibe dele era um cara calmo. Ele era da paz. Ele era um cara feliz. Ele falava manso. Falava baixo. Ele estava sempre feliz. Sempre sorrindo. Ele estava... Ele tinha casado há pouco tempo. Me mostrou a foto da esposa dele. Ele tinha acabado de financiar um carrinho. Um carrinho mildezinho dele. Ele estava feliz. Ele era um cara assim. Puta que cara agradável de estar perto de você. E simples. E ele encontrava uma felicidade plena na simplicidade dele. Sem romantizar. Sabe? Sem romantizar a pobreza. Mas ele era um cara que se sentia muito grato. Ele era um cristão. Um evangélico. Que dava um testemunho verdadeiro de um evangélico. Sabe? Eu também não vou romantizar e aqui idealizar o cara. Longe de mim. Tá? Mas ele tinha qualidades muito boas. Inclusive depois que eu saí de lá. Eu fui... Eu fui... Eu trabalhei com ele na verdade um mês. Ele saiu de férias no mês seguinte. Eu continuei lá mais um mês. Aí eu saí de lá. Fui pra outro lugar. E eu descobri que ele tinha morrido. Voltou de férias. Teve um mal súbito. E ele acabou infartando. O primeiro dia de trabalho dele. Voltando de férias. E acabou deixando a esposa dele viúva. Eu acho que ainda tenho o contato dele do WhatsApp até hoje. No meu telefone. Só pra de vez em quando dar uma olhada na foto dele. A foto é ele e a esposa. Dando um selinho assim. Muito bonita a foto. Então eu encontrei pessoas muito legais. Que me deram lições de vidas importantíssimas. Eu passei a questionar algumas coisas na minha própria vida. Depois que eu convivi um mês com esse cara. Eu pensei. Será que eu tenho que olhar mais para as bênçãos da minha vida e ser mais grato? E eu passei a fazer isso. Então ele teve essa influência positiva. Extremamente importante na minha vida. Eu passei a dar menos ênfase nos problemas. Eu não fingi que eu não tenho problemas. Eu não fingi que eu não tenho coisas que precisam. Que eu posso talvez precisar de ajuda de outros. Que eu preciso resolver. Não. Elas existem. E elas me incomodam ainda. Mesma maneira. Só que agora. Quando eu estou sentindo que eu estou ficando muito pesado. Que eu estou muito angustiado. Eu paro. Faço uma oração. E começo a olhar tudo de maravilhoso que eu tenho na minha vida. E isso me faz um bem danado. Uma transformação incrível. Você quer um exemplo bem básico? Eu dou aqui para vocês. Às vezes quando eu acordo e eu estou muito pesado. Eu paro. Faço a minha oração. Olho para baixo. Porque eu acordo e já saio com a Priscilinha. Ela precisa ir no banheiro. Eu tenho que passear essas coisas. Paro. Dou uma respirada. Faço uma oração. Olho para a minha mão. Estou segurando uma coleirinha. No outro lado da coleira está a minha Priscila. Isso é maravilhoso. O fato dela existir na minha vida. Eu já me sinto grato por isso. Olho o bairro que eu moro. É um bairro tranquilo. É um bairro bom. Sinto grato por isso. Agradeço a Deus por eu morar no bairro onde eu moro. Vou passear com ela na praia. Outra coisa maravilhosa. Paro lá. Fico sentado com ela. Tomando vento gelado de cinco e pouco da manhã. Vendo o sol nascer. Isso tudo é maravilhoso. Então são coisas que a gente às vezes esquece. Esquece. Não é papinho furado. Não é papo de guru. Não é papo de... Ai, tá bom. Você é grato pela natureza. Não, gente. Não, 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 não. Parem pra pensar as coisas que são boas na vida de vocês. E sejam gratos por elas. Isso vai fazer bem pra vocês a longo prazo. Vai fazer. Escuta o que eu tô dizendo. Eu nunca fiz isso. Estou fazendo. Agora. Tá me fazendo bem. Então eu fico olhando pra tudo aquilo que é agradável. Que é bom pra mim. E fico tentando imaginar se eu não tivesse aquilo. Então essas lições. Indiretamente. Sem me falar nada disso. Só com a postura dele. Foi esse cara que trouxe pra minha vida. Claro. Não foi só ele. Mas ele foi a chave. Que virou. E me fez compreender tudo ao longo da minha vida. Pra chegar nesse momento e perceber. Eu preciso ser mais grato. E é isso, gente. Por enquanto eu vou encerrar aqui. Essas foram as experiências positivas e negativas. Do meu sobreemprego. Foram sete anos nessa área. Eu descrevi pra vocês três. Existem mais. Então eu vou falar. Vou fazer mais vlogs sobre esse assunto. Falando um pouco dessa minha vida. Desse período. De sobreemprego. Pobreza. Porque eu aprendi muita coisa. E eu percebo hoje. Que eu precisava passar por isso. O sofrimento não é mandatório. É obrigatório. Mas ele é necessário. Hoje eu percebo. Deus precisava permitir que eu passasse por essas coisas. Porque eram lições que eu precisava aprender. Tinha que passar pelas dificuldades que eu passei. E continuo passando. Para aprender determinadas coisas importantíssimas. A respeito da vida. Das pessoas. Da humanidade. E de mim mesmo. Provavelmente. Se eu tivesse ficado rico. De alguma maneira. Eu acho que eu seria uma pessoa pior do que eu sou hoje. Hoje eu estou mais preparado para enfrentar. Para receber algumas bênçãos. Do que eu era. Do que eu estava. Dez anos. Quinze anos atrás. Vinte anos atrás. Então eu sinto. Que a vida está me preparando. Para uma vitória importante. Que possa chegar mais para frente. E que eu creio que vai chegar. Por enquanto é isso. Eu espero que esse vlog tenha sido legal para vocês. Eu quero feedback. Se vocês acharam que ficou um pouco pesado demais. Eu preciso desse feedback de vocês. Olha. Ficou um pouco pesado. Está interessante. Mas ficou um pouquinho pesado. Alguns trechos. Beleza. Próximo. Eu tento trazer um pouco mais de leveza. Tento falar das coisas de uma outra maneira. Se vocês acharam que ficou bacana. Ficou interessante. Por favor. Deixe o feedback. Importante. Para que eu possa também me aprimorar. Tanto como ser humano. Como criador de conteúdo. Beleza. Mas eu espero que no geral. Vocês tenham gostado. Tenham ficado num balanço. Mais positivo do que negativo. Esse vlog. Eu recebi feedback. Sobre o vlog de Taubaté. E sobre o vlog da minha vida. Com os videogames. Bem legal. Bem interessante. Bem positivo. Recebi um feedback. Que foi importante. Então. Eu vou continuar com vlogs. E eu achava que já era a hora. Esse vlog. Falando sobre essas coisas. Eu queria ter feito no dia 6, 7 de janeiro. Foi quando eu fui mandado embora. Mas eu preferi esperar um pouquinho. E eu estou fazendo agora. Em fevereiro. Um mês depois. Vou fazer mais. Deus abençoe. A todos. Tenham um ótimo final de semana. Início de semana. Bom resto de noite. Se você estiver vendo esse de noite. Bom início de dia. E até a próxima.